Felipe Neto passa-se após ser alvo críticas, vocês não sabem nada. Felipe Neto acusou Sakira e Pique de estarem a ser infantis e foi alvo de algumas críticas por parte dos fãs de Bruna Gomes. Isto porque o influencer terá acabado a relação com a brasileira por telefone e durante o Natal. Face às críticas que recebeu, Felipe Neto deixou uma resposta na rede social Twitter. O quão vazia tem de ser a vida de alguém para achar que sabe algo sobre a intimidade de uma pessoa famosa só por poste em rede social? A gente não sabe nada. Vocês não sabem nada. Estou cansado de engolir comentário de gente lixo que não faz a menor ideia do que aconteceu, de verdade. Atirou. Eu vou continuar calado sobre a minha vida pessoal, a minha intimidade. Os motivos das coisas que aconteceram ou que ainda vão acontecer. Principalmente quando envolver outras pessoas. Mas estou de saco cheio de ler MRDA de gente com vida vazia e sem sentido, que acha que sabe de alguma coisa. Vocês não fazem a mais puta ideia sobre porra nenhuma. Garantiu. Mas criam julgamentos baseados em fragmentos de informações soltas em momentos inoportunos. Normalmente algo falado por raiva. Criam teorias, formam opiniões, montam fanfics. E não largam isso por nada. Que gente insuportável. Acrescentou ainda Felipe Neto. E não largam isso. E não por exemplo. Obrigado.